Já estendi a roupa, só esperando o solzinho chegar aqui pra abrir a janela. Daqui a pouquinho ele tá aqui, gente, tá? Tá começando. Agora eu vou tomar um banho, daqui a pouquinho eu volto pra fazer almoço. Acabei de descer com o mocinho, pra aproveitar o solzinho, mas tá um ventinho, gente. Ventinho gelado. Acabei de tomar um banho, lavei a cabeça. Aí eu vou ficar aqui um pouquinho no sol, porque a sombrinha chega até feia. Calma, Duque, calma. Olha o carro vindo, ó. Acabei de temperar aqui o nosso feijãozinho. Olha que delícia, gente. Muito alho, né? Que vocês sabem que eu só uso alho. Muito alho, temperinho misto e sal. Agora eu vou deixar ele aqui no foguinho baixo pra pegar gosto. E bora fazer um arrozinho. Tô aí refogando o arroz. E hoje eu resolvi fazer arroz com cenoura. Tinha um tempão que eu não fazia. Aí me deu vontade de fazer. Então, botei uma cenourinha ralada. Duas mini cenouras. Porque as cenouras estão tudo pequenininhas. Aí eu coloquei duasinhas. E vamos aí cozinhar esse arroz. Tchau, tchau. 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 Prontinho, ó. Almocinho pronto. Tudo fresquinho, delícia. Então, bora almoçar, gente. Até eu vou comer. Ele já tá comendo, já. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente, acabei de voltar Olha isso aqui Brasil Fui fazer os cabelos Estou morta e acabada Fui fazer minhas mechas que já não tinha mais nada Estava daqui pra baixo só Resolvi fazer novamente Aí está assim É bom que eu faço só O certo é fazer uma vez por ano ou duas no máximo Dependendo do crescimento E eu fiquei dois anos sem fazer Foi muito tempo Mas aí eu fiz Acabei de chegar Ele só escovou, ele não passa prancha No dia que faz Eu gosto que passa prancha, que fica bem baixinho Mas ele não passou porque senão oxida Alguma coisa assim que ele fala Senão amarela Aí pra lavar só daqui a 72 horas Que ele falou também Aí me deu produto, né? Pra Lavar depois Passar aquele Desamarelador, né? Ele prepara lá na hora e te dá um potinho Ó, amei Então é isso Acabei de chegar em casa Cozinha tá uma zona Uma zona Porque O Lucas almoçou sozinho Então vocês já imaginam, né? Depois o lanche Fez um lanche aqui Ele O papai Então tá uma bagunça Vou só catucar as coisas na máquina A gente acabou de pedir lanche Porque também não vou pra cozinha Eu estou na cozinha, né? Mas não vou pro fogão Não vou pro fogão Até tinha tirado o frango ali pra fazer Mas a gente já tá super tarde São 8 horas Aí a gente pediu lanche E papai e o Lucas foram até pro futebol Vou esperar que o lanche Vou lanchar com a Lelê E daqui a pouco eu mostro pra vocês A zona que tá nessa cozinha Olha isso, Brasil Vocês tão vendo? É coisa séria É bagunça séria Ali o frango que eu tirei Até descongelou Deu tempo Vou só escorrer ele ali Não vou nem mexer nele Nem abrir Vou só tirar a água que escorreu Deixar nessa vasilha mesmo E vai pra geladeira E agora vou acomodar Essa louça toda ali Dentro da máquina E vou ver ali O que que já dá pra guardar Com certeza Já tem coisa seca por ali, né? Lavo Guardei o que tinha Pra guardar Que foi praticamente tudo E já lavei tudo E já enchi tudo de novo Gente, não tem fim Ali deixei Air fry de molho Aqui foi meu lanche Da Lelê Tô esperando só do papai do Lucas Pra jogar de uma vez Só fora, né? E aí ligo a máquina Também que tá cheia de louça Agora eu vou tomar um banho Daqui a pouco eu volto Estou por aqui, gente Já de boizinho tomado De pijama Vendo Pantanal E alguém tá aqui, ó Olha na bagunça Doque Quem é que tá fazendo uma bagunça? Quem é? Quem é que tá fazendo uma bagunça? É você? Vem dar um beijo, mamãe Vem, filho Bonitinho Ótimo, bonitinho Vem, vem, vem Ah, que bonitinho, filho O cara dele, ó Vem cá Ai, Jesus E que tinho, mamãe Ai Tá mudando eu, gente Tô mudando eu, William Que delícia da minha vida Ó lá Com meus cabelos novos Sai fora Sai fora Do meus cabelos novos Tá cheirando Hum Que gelo que é esse, mamãe Que gelo, mamãe Que gelo, mamãe Esse não é o selo do seu cabelo, mamãe Não é Não é, mamãe Não é, mamãe O selo não é Delícia Loucinha já tá lavando Hora de dormir Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like pra mim Se inscrever no canal e compartilhar Um beijo Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau